Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, tá saindo episódio de Master League hoje né, porque o vídeo hoje vai se tratar só dessa final aqui beleza, vai ser um vídeo bem rápido né, talvez deixe isso aí o melhor momento, ou talvez, ou deixe a partida toda né, pra ficar mais legal. Bom, já fizemos o treinamento contra o PSV, ganhamos ali de 2 a 1, isso mesmo, e teve o vídeo anterior né cara, eu achei que a gente tava nas últimas rodadas já, e eu tô viajando cara, bom, eu não vi o comentário de vocês ainda né, porque eu tô gravando um vídeo atrás do outro, beleza? Vamos lá então, partida contra o PSV, final da Copa Holandesa cara, então partiu véi, ainda há chance de a gente ganhar a Liga também, então eu não, cara, eu não entendi aquela comemoração do Bayern, tá ligado? Sério mesmo, até agora eu não entendi véi, porque o Miller comemorou daquele jeito véi, sendo que ainda tem mais 3 partidas pra gente jogar, hum, muito estranho hein, ainda faltam 3 partidas, o Miller comemorou daquele jeito hein, me respondam galera, pra Champions League não foi, né, porque se fosse Champions League, se fosse Champions League já teria comemorado um ótimo tempão, né, e eles estão em primeiro lugar cara, eles já estão gostando de casa faz tempo já, explica aí o que aconteceu galera, na moral mesmo, eu não tô entendendo nada, hum, vamos lá então, partiu final da Copa E agora uma pequena atrizão por parte do... Essa música é de fundo, como que a gente tá hoje, cara? O maneiro do... da roupa do... do PSV, se vocês não perceberam, tem um... voltem no vídeo e vê lá, o uniforme deles é tipo uma blusa legging por baixo, tá ligado? É muito massa, eles são o único time do jogo que tem essa blusa legging por baixo, né, ao invés de usar uma blusa assim, como a gente usa, ou entre outros os times comuns, né, os times comuns, né, o PSV é o único time que usa camisa legging por baixo, né, o PSV é o único time que usa camisa legging por baixo, né, uma observação, né, caso vocês não saibam, mas vamos lá, finalíssima! Nossa! Fafão assim, chutando, descendo, chuta muito mal, velho! Só pra diagonal, acredita bem! Eita! Que susto, hein? Mas tá lá, mano, Elton tá lhe sempre, né, velho? Boa! Santana dominou pro Elton, velho! Boa! Santana dominou pro Elton, velho! Nossa, que golaço, moleque Um telar aqui, mano Com ele no time as coisas mudam demais, velho Na moral mesmo Que voleio mesmo Achei que ele ia isolar A torceira deles quietinha ali no canto E a nossa ali, ó Boa, mano Tá lá, moleque Pegou a sobra aqui, ó Terminou no peito, bateu Tá lá 1 a 0 pra nós, hein Matuidi Matuidi, nossa Tá bom Boa, isso aí, galera Terminou o primeiro tempo 1 a 0 pra nós Tá tranquilo, favorável, né Por enquanto Mas vai o que acontece no vídeo anterior, né Os caras vão lá e marcam também Tá, vamos lá, cara Por enquanto Por enquanto tá tudo certo 2 a 0 pra nós, hein 2 a 0 pra nós, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu, Clemence Tchau, tchau 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 Foi bem fácil até O resultado já diz isso, né Eu vou botar o Part 4 no lugar do Farfan, né Já cansou já Não sei porquê, sendo que ele não jogou a partir anterior Vai sair aplaudidíssima, moleque Meio vaiado, meio aplaudido, não é vamo lá vamo lá aí ó, vuntei lá já pega de novo vuntei lá sei que eu peguei ai meu ai gatinha também beijando na trave que arrancada no moleque desde lá de trás tá bom tá ótimo na verdade estamos ganhando um título que isso samuel, animação na verdade tomei desanimado assim no caso do baian empatado com a gente lá a gente podia recuperar a liderança sei lá mano fico pensando naquele roubo de fone de celular tentei lá tentei fechar com mais um gol aqui nossa Sim, fecharam demais, mas tá bom velho, campeões velho, da copa, pela primeira vez galera ganhamos uma copa aí, né, já que todo mundo sabe que fomos eliminados pelo Bayern de Munique na segunda divisão, velho tá aí ó, talvez você vai levantar mais uma taça, cagão da puta, é isso, tá vamo lá velho, Elton pelo menos já vai se aposentar ganhando um título aí, já garantido né, cara Este é simplesmente o maior espetáculo do mundo, para um jogador de futebol é o máximo acima disto já não existe mais nada, neste momento na cabeça dos jogadores e do treinador estará tudo aquilo por que passaram até chegar a este momento, um momento fantástico, inesquecível nas suas carreiras Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite, são as pedidas da minha parte, Pedro Sousa e o meu agradecimento a Luiz Freitas Novo, junto a mim É isso aí, eu falei lá que o Hall vai levantar a taça mais uma vez, mas esqueci que não tem taça mas o que importa é o título né velho Boa, é isso aí, vamo ver quantos de pés que a gente vai ganhar agora né, quantos milhões eu acho que a gente vai ganhar né, acho que a gente vai ganhar 2 milhões né, eu acho que a recompensa da copa Vamo ver Bom, ta ai né, o melhor jogador claramente foi o Farfan né Um gol e uma assistência, junta lá, um gol Quem falou que fez outro gol mesmo? Matuidi né, um gol Tem nego me ligando Ah, é claro Beleza Três mil de pés Alô? Boa tarde Ela não está quem gostaria É eu que utilizo, mas ela, acho que ela usa o número umas vezes Ah bom galera, então é isso aí, vou ficando por aqui 3x0 o Schalke em cima do PSV Subimos a nossa popularidade pra caramba agora velho Caraca, aí sim E que que você achava? Deixa aí nos comentários, tá? Vou gostar pra caramba de saber, o Santana evoluiu velho, nossa Isso, equilíbrio 90 em Isso aí velho Ah, pra você ver, o Santana tem 28 anos E o, e 28 anos é o fim do auge né O cara não evolui mais Mas com o técnico sendo pago por 5 milhões, é claro que o cara vai evoluir Mas o que vocês acharam galera? Deixa aí nos comentários Essa finalíssima boladona, beleza? Vamo ver aqui só pra minha ação Tá, beleza, ganhamos aqui, 3x0 Vamo ver aqui, ah O que? Lan Wilfred Só o Fux? What the hell moleque? 2 milhões Tá Mano, como assim? O Lan foi o melhor jogador cara Vai receber alguma coisa da olheira aqui, vamo olhar Alexis Sanchez Ah, cara vem me ligar pra falar isso Ih, o Jong Dash foi convocado pra seleção hein Se Hunter lá tiver... Ah, meu Deus Eu não quero nem olhar Convocados pra seleção, ah Falando Hunter lá ficou bom agora pra final né, vamo agradecer E o Jonas voltou né, velho De lesão finalmente aí De volta ao time Grande Jonas Fux entrou no ranking de assistência Ih, peraí cara, deixa eu ver Tá, Europa League né O Fux tem duas assistências, como assim? Tá, é... A formação da... não, da taça, perdão Marcadores Nossa, o Hunter lá ficou com 3 gols só, velho Matuidi 1, Regatinho 1 e Clemens 1 Fafão 2 Nossa Que PTR é essa hein Mas então é isso aí galera, espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o seu like e o seu favorito cara A taça da segunda divisão terminou E o CSKA ganhou né, velho Parabéns pro CSKA E é isso cara, vou ficando por aqui É nóis Valeu, falou E até a próxima Lembrando que hoje, às 8 horas da noite Vai sair rumo ao estrelato bem de boa, beleza? De acordo com o cronograma E assim será Fui Até a próxima